Foi um jogo pobre em lances daqueles que fazem a torcida levantar. Os dois melhores do primeiro tempo foram do Primavera. Primeiro em um chute que saiu por cima do gol, e pouco depois em uma cabeçada que ficou nas mãos do goleiro do comercial. No segundo tempo, o panorama não melhorou muito, com o Primavera chegando mais, mas falhando em acertar o alvo. Quando o árbitro Márcio Roberto Soares apitou o fim do jogo, o Primavera completou 424 minutos sem marcar um gol sequer. São mais de sete horas de bola rolando sem conseguir balançar as redes. Já está com média de menos de um gol por partida no campeonato. Times assim não costumam ir longe não.